Eu era tão pequeno, mas já me chamavam de inútil Por não saber usar ninjutsu, ninjutsu Se eu não nasci com esses dons naturais Eu preciso me esforçar 500 vezes mais Maitogai, eu aprendi com meu pai Maitodai, que a determinação é uma força que nunca cai Meu filho acredite em você, não deixe que ninguém te mude Fez acender em mim chamas da juventude Então vou dar 500 voltas, eu sei que sou capaz Se eu errar eu vou fazer 500 abdominais Porque se eu me esforçar e acreditar em mim mesmo Até um inútil pode superar um gênio Sinto a voz de vontade, minha chamada é juventude É hora do combate, sem ter minha morte Esse é o meu legado, eu treinei tão pesado E eu fui consagrado, um ninja mais forte Se eu não nasci com esses dons naturais Eu preciso me esforçar 500 vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai Eu preciso aceitar os meus defeitos Porque assim vou poder ver o brilho das minhas qualidades Não importa o que o mundo ache Eu vou treinar e ser mais forte que você, Kakashi Agora imagina você se tornar um ninja Descobri que o seu próprio pai é a piada da vila Um eterno genin, sem nenhuma vitória na vida O que ele disse um dia pra sempre me marcaria Meu filho, a verdadeira vitória não é ganhando Muito menos derrotando alguém mais forte que você Reencontrando algo no mundo que você vai amadando O que não vai se importar ainda a sua vida pra proteger Se eu forço e vontade, minha chamada é juventude É hora do combate, sem ter minha morte Esse é o meu legado, eu treinei tão pesado E eu fui consagrado, um ninja mais forte Se eu não nasci com esses dons naturais Eu preciso me esforçar 500 vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A besta forte de Kono, Maito, cai E no meio da guerra, numa floresta Eu e meu time cercados pelos sete espalagens da neva Meu pai sujo entre as árvores Disposto a lutar contra todos para proteger nós Tive vergonha do meu país e dá pra vê-lo morrendo com o herói Foi assim que eu aprendi e repassei o ensinamento Pra legítimo e rock li Não quero ver nenhum aluno meu desistir Os feitos do time nove e o mundo vai ouvir E no meio da guerra Lutando contra a Madara e suas forças das trevas Pra proteger quem amo, eu preciso ser mais forte Atchumonkou Abra o portão da morte Meus ovos causam pressão no ar O dia a Madara pode se desesperar Você nunca viu alguém tão forte lutar Não pense que é um deus, eu vou te fazer sangrar Ainda não acabou, se prepara pra mais É meu último golpe E a Kai Quase derrotado e sentindo o gosto da morte Madara me declara um ninja mais forte Sem favor, sem vontade Minha chamada é juventude É orar pro combate sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado que eu fui consagrado Um ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar 500 vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A festa é forte de quando Maito cai Eu era tão pequeno mas já me chamavam de inútil Por não saber usar ninjutsu ou ninjutsu Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar 500 vezes mais Maito cai Eu aprendi com meu pai Maito dai Que a determinação é uma força que nunca cai Meu filho acredite em você Não deixe que ninguém te mude Fez acender em mim chamas da juventude Então vou dar 500 voltas Eu sei que sou capaz Se eu errar eu vou fazer 500 abdominais Porque se eu me esforçar e acreditar em mim mesmo Até um inútil pode superar um gênio Sinto a voz de vontade Minha chamada é juventude Agora tô com paz Sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado que eu fui consagrado Um ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar 500 vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A festa é forte de quando Maito cai Eu preciso aceitar os meus defeitos Porque assim vou poder ver o brilho das minhas qualidades Não importa o que o mundo ache Eu vou treinar e ser mais forte que você, Kakashi Agora imagina você se tornar um ninja Descobri que o seu próprio pai é a piada da vila Um eterno geninzinho é uma vitória na vida Ele disse que um dia pra sempre me marcaria Meu filho, a verdadeira vitória não é ganhando Muito menos derrotando alguém mais forte que você Reencontrando algum no mundo que você vai amadando Que não vai se importar ainda a sua vida pra proteger Sinto a voz de vontade Minha chamada é juventude É hora do combate Sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado que eu fui consagrado Um ninja mais forte Se eu não nascer com esses dons naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A besta é a sorte de conorra Maito, cai E no meio da guerra Numa floresta Eu e meu time cercado Pelas sete espalagens da neva Meu pai surge entre as árvores Disposto a lutar contra todos para proteger nós Tive vergonha do meu pai e vida pra vê-lo morrendo com o herói Foi assim que eu aprendi E repassei o ensinamento pra Neiji Tenten e Rockili Não quero ver nenhum aluno meu desistir Os feitos do time 9 e o mundo vai ouvir E no meio da guerra Lutando contra Madara e suas forças das trevas Pra proteger quem amo eu preciso ser mais forte Atinam com Abra o portão da morte Meus socos causam pressão no ar O de a Madara pode se desesperar Você nunca viu alguém tão forte lutar Não pense que é um deus eu vou te fazer sangrar Ainda não acabou Se prepara pra mais É meu ultimo golpe E eu ganhei Quase derrotado e sentindo o gosto da morte Madara me declara O ninja mais forte Sigo a força e vontade A chamada juventude É orar pro combate Sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado Que eu fui consagrado O ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A besta é a foto de quando Mãe do cai Eu era tão pequeno Mas já me chamavam de inútil Por não saber usar ninjutsu ou ninjutsu Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Maito cai Eu aprendi com meu pai Maito dai Que a determinação é uma força que nunca cai Meu filho acredite em você Não deixe que ninguém te mude Fez acender em mim chamas da juventude Então vou dar quinhentas voltas Eu sei que sou capaz Se eu errar eu vou fazer quinhentos abdominais Porque se eu me esforçar e acreditar em mim mesmo Até um inútil pode superar um gênio Sinto a voz de vontade Minha chamada é juventude E agora eu tô com paz Sem ter minha morte Esse é o meu legal Eu trinei tão pesado E eu fui consagrado O ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai Maito cai Nerd hit Sidney Scassio nos beats Eu preciso aceitar os meus defeitos Porque assim vou poder ver o brilho das minhas qualidades Não importa o que o mundo ache Eu vou treinar e ser mais forte que você, Kakashi Agora imagina você se tornar um ninja Descobri que o seu próprio pai é a piada da vila Um eterno genin sem nenhuma vitória na vida O que ele disse um dia pra sempre me marcaria Meu filho a verdadeira vitória não é ganhando Muito menos derrotando alguém mais forte que você Reencontrando algum no mundo que você vai amadando Que não vai se importar ainda a sua vida pra proteger Se eu for de vontade Minha chamada é juventude É hora do combate Sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu tremei tão pesado Que eu fui consagrado Um ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai E no meio da guerra, numa floresta Eu e meu time cercados Ver os sete espadagens da neva Meu pai surge entre as árvores Disposto a lutar contra todos para proteger nós Tive vergonha do meu pai em vida pra vê-lo morrendo como herói Foi assim que eu aprendi E repassei o ensinamento pra Neiji, Ten Ten e Rock Lee Não quero ver nenhum aluno meu desistir Os feitos do time 9 e o mundo vai ouvir E no meio da dor Lutando contra a Madara e suas forças das trevas Pra proteger quem amo, eu preciso ser mais forte Hatsune, don't go Abra o portão da morte Meus socos causam pressão no ar O de a Madara pode se desesperar Você nunca viu alguém tão forte De lutar Não pense que é um deuda Eu vou te fazer sangrar Ainda não acabou Se prepara pra mais É meu ultimo golpe E a pai Quase derrotado E sentindo o golpe da morte Madara me declara O ninja mais forte Sigo a força de vontade Minha chamada é juventude Na hora que eu combate Sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado E eu fui consagrado O ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar Que ainda as vezes mais Porque a determinação É uma força que nunca cai É uma força forte De quando Mãe do cai Mãe do cai Eu era tão pequeno Mas já me chamavam de inútil Por não saber usar ninjutsu Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar 500 vezes mais Mãe do cai Eu aprendi com meu pai Mãe do cai Que a determinação é uma força que nunca cai Meu filho acredite em você Não deixe que ninguém te mude Fez acender em mim chamas da juventude Então vou dar 500 voltas Eu sei que sou capaz Se eu errar eu vou fazer 500 abdominais Porque se eu me esforçar e acreditar em mim mesmo Até um inútil pode superar um gênio Sinto a voz de vontade Minha chamada é juventude Agora tô com paz Sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu tornei tão pesado E eu fui consagrado O ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar 500 vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A besta forte de quando Mãe do cai Nerd Hits Sidney Scassio nos beats Eu preciso aceitar os meus defeitos Porque assim vou poder ver o brilho das minhas qualidades Não importa o que o mundo ache Eu vou treinar e ser mais forte que você Kakashi Agora imagina você se tornar um ninja E descobrir que o seu próprio pai é a piada da vila Um eterno genin sem nenhuma vitória na vida O que ele disse um dia pra sempre me marcaria Meu filho a verdadeira vitória não é ganhando Muito menos derrotando alguém mais forte que você Reencontrando algum no mundo que você vai amadando Que não vai se importar ainda a sua vida pra proteger Se eu for de vontade Minha chamada é juventude É hora do combate Sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu tornei tão pesado Que eu fui consagrado Ninja mais forte Se eu não nascer com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A besta sorte de Konoha Maito Cai E no meio da guerra Numa floresta Eu e meu time cercados pelos sete espalagens da neva Meu pai surge entre as árvores Disposto a lutar contra todos para proteger nós Tive vergonha do meu país e dá pra vê-lo morrendo como herói Foi assim que eu aprendi E repassei o ensinamento pra Neiji, Ten Ten e Rock Lee Não quero ver nenhum aluno meu desistir Os feitos do time 9 e o mundo vai ouvir E no meio da guerra Lutando contra a Madara e suas forças das trevas Pra proteger quem amo eu preciso ser mais forte Atchumam go Abra o bordão da morte Meus socos causam pressão no ar O Tiham a Madara pode se desesperar Você nunca viu alguém tão forte lutar Não pense que é um deus eu vou te fazer sangrar Ainda não acabou Se prepara pra mais É meu ultimo golpe E eu caí Quase derrotado e sentindo o gosto da morte Madara me declara um ninja mais forte Sigo a força de vontade Minha chamada juventude Agora tô com paz Sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado E eu fui consagrado O ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A besta sorte de Konoha Maito Cai Eu era tão pequeno mas já me chamavam de inútil Por não saber usar ninjutsu ou ninjutsu Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Maito Cai Eu aprendi com meu pai Maito Dai Que a determinação é uma força que nunca cai Meu filho acredite em você Não deixe que ninguém te mude Fez acender em mim chamas da juventude Então vou dar quinhentas voltas Eu sei que sou capaz Se eu errar eu vou fazer quinhentos abdominais Porque se eu me esforçar e acreditar em mim mesmo Até um inútil pode superar um gênio Sigo a força de vontade Minha chamada juventude Agora tô com paz Sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu tirei tão pesado e eu fui consagrado Ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A besta volta eu te clonou Maito Cai Oh 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 Yeah Nerd hit Oh Oh Sidney Scassio nos beats Eu preciso aceitar os meus defeitos Porque assim vou poder ver o brilho das minhas qualidades Não importa o que o mundo ache Eu vou treinar e ser mais forte que você, Kakashi Agora imagina você se tornar um ninja Descobri que o seu próprio pai é a piada da vila Um eterno genin sem nenhuma vitória na vida O que ele disse um dia pra sempre me marcaria Meu filho a verdadeira vitória não é ganhando Muito menos derrotando alguém mais forte que você Reencontrando algo no mundo que você vai amar tanto Que não vai se importar ainda a sua vida pra proteger Se eu for de vontade Minha chamada é juventude É hora do combate sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado Que eu fui consagrado Ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A veste é forte de Konoha Maito Cain E no meio da guerra Numa floresta Eu e meu time cercados pelos sete espalagens da neva Meu país surge entre as árvores Disposto a lutar contra todos para proteger nós Tive vergonha do meu país e dá pra vê-lo morrendo como herói Foi assim que eu aprendi E repassei o ensinamento Pra Neiji Tenten e Rock Lee Não quero ver nenhum aluno meu desistir Os feitos do time 9 E o mundo vai ouvir E no meio da guerra Lutando contra Madara e suas forças das trevas Pra proteger quem amo Eu preciso ser mais forte Atchumundonkou Abra o portão da morte Meus ovos causam pressão no ar Uchiha Madara pode se desesperar Você nunca viu alguém tão forte lutar Não pense que é um deus Eu vou te fazer sangrar Ainda não acabou Se prepara pra mais É meu ultimo golpe E eu caí Quase derrotado e sentindo o volto da morte Madara me declara O ninja mais forte Sigo a força e vontade Minha chamada Juventude É orar com o combate Sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado Que eu fui consagrado O ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A festa forte de quando Maito Cai Ei Eu era tão pequeno mas já me chamavam de inútil Por não saber usar ninjutsu ou ninjutsu Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Maito Cai Eu aprendi com meu pai Maito Dai Que a determinação é uma força que nunca cai Meu filho acredite em você não deixe que ninguém te mude Fez acender em mim chamas da juventude Então vou dar quinhentas voltas Eu sei que sou capaz Se eu errar eu vou fazer quinhentos abdominais Porque se eu me esforçar e acreditar em mim mesmo Até um inútil pode superar um gênio Sigo a força e vontade Minha chamada juventude É orar com o combate Sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado Que eu fui consagrado O ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A besta volta de Konoha Maito Cai Eu preciso aceitar os meus defeitos Porque assim vou poder ver o brilho das minhas qualidades Não importa o que o mundo ache Eu vou treinar e ser mais forte que você, Kakashi Agora imagina você se tornar um ninja Descobri que o seu próprio pai é a piada da vila Um eterno genin zen é uma vitória na vida O que ele disse um dia pra sempre me marcaria Meu filho a verdadeira vitória não é ganhando Muito menos derrotando alguém mais forte que você Reencontrando algo no mundo que você vai amadando Que não vai se importar ainda a sua vida pra proteger Se dou força e vontade Minha chamada é juventude É hora do combate Sentei minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado Que eu fui consagrado O ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A besta volta de Konoha Maito Cai E no meio da guerra Numa floresta Eu e meu time cercados pelos sete espadagens da neva Meu pai surge entre as árvores Disposto a lutar contra todos para proteger nós Tive vergonha do meu pai e vida pra vê-lo morrendo como herói Foi assim que eu aprendi E repassei o ensinamento pra Neiji Tentem e Rockili Não quero ver nenhum aluno meu desistir Os feitos do time 9 e o mundo vai ouvir E no meio da guerra Lutando contra a Madara e suas forças das trevas Pra proteger quem amo Eu preciso ser mais forte Hachimundong Abra o portão da morte Meus ovos causam pressão no ar O Tihamadara pode se desesperar Você nunca viu alguém tão forte lutar Não pense que é um deuda Eu vou te fazer sangrar Ainda não acabou Se prepara pra mais É meu último golpe E apai Quase derrotado e sentindo o conto da morte Madara me declara O ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A besta foto de quando Maito cai Maito cai Eu era tão pequeno Mas já me chamavam de inútil Por não saber usar ninjutsu ou ninjutsu Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Maito cai Eu aprendi com meu pai Maito dai Que a determinação é uma força que nunca cai Meu filho acredite em você Não deixe que ninguém te mude Fez acender em mim chamas da juventude Então vou dar quinhentas voltas Eu sei que sou capaz Se eu errar eu vou fazer quinhentos abdominais Porque se eu me esforçar e acreditar em mim mesmo Até um inútil pode superar um gênio Sinto a voz de vontade Minha chamada é juventude Agora tô com paz Sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado E eu fui consagrado O ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A besta foto de quando Maito cai Nerd Hits Sidney Scassio nos beats Eu preciso aceitar os meus defeitos Porque assim vou poder ver o brilho das minhas qualidades Não importa o que o mundo ache Eu vou treinar e ser mais forte que você Kakashi Agora imagina você se tornar um ninja E descobrir que o seu próprio pai é a piada da vila Um eterno genin sem nenhuma vitória na vida O que ele disse um dia pra sempre me marcaria Meu filho a verdadeira vitória não é ganhando Muito menos derrotando alguém mais forte que você Reencontrando algum no mundo que você vai amadando Que não vai se importar ainda a sua vida pra proteger Sinto a voz de vontade Minha chamada é juventude É hora do combate Sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado Que eu fui consagrado Ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A besta sorte de Konoha Maito Cai E no meio da guerra Numa floresta Eu e meu time cercados pelos sete espalagens na neva Meu país surge entre as árvores Disposto a lutar contra todos para proteger nós Tive vergonha do meu país e dá pra vê-lo morrendo como herói Foi assim que eu aprendi E repassei o ensinamento pra Neiji, Ten Ten e Rock Lee Não quero ver nenhum aluno meu desistir Os feitos do time 9 e o mundo vai ouvir E no meio da dor Lutando contra a Madara e suas forças das trevas Pra proteger quem amo eu preciso ser mais forte Atchumontam go Abra o bordão da morte Meus socos causam pressão no ar Uchiha Madara pode se desesperar Você nunca viu alguém tão forte lutar Não pense que é um deus eu vou te fazer sangrar Ainda não acabou Se prepara pra mais É meu último golpe E eu ganhei Quase derrotado e sentindo o gosto da morte Madara me declara um ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A besta forte de Konoha Maito Kai Eu era tão pequeno mas já me chamavam de inútil Por não saber usar ninjutsu ou ninjutsu Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Maito Kai Eu aprendi com meu pai Maito Kai Que a determinação é uma força que nunca cai Meu filho acredite em você Não deixe que ninguém te mude Fez acender em mim chamas da juventude Então vou dar quinhentas voltas Eu sei que sou capaz Se eu errar eu vou fazer quinhentos abdominais Porque se eu me esforçar e acreditar em mim mesmo Até um inútil pode superar um gênio Sinto a voz de vontade Minha chamada é juventude Agora eu tô com base sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu trinei tão pesado E eu fui consagrar um ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A besta forte de pano Maito Kai Oh 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 Eu preciso aceitar os meus defeitos Porque assim vou poder ver o brilho das minhas qualidades Não importa o que o mundo ache Eu vou treinar e ser mais forte que você Kakashi Agora imagina você se tornar um ninja Descobri que o seu próprio pai é a piada da vila Um eterno genin sem nenhuma vitória na vida O que ele disse um dia pra sempre me marcaria Meu filho a verdadeira vitória não é ganhando Muito menos derrotando alguém mais forte que você Reencontrando algum no mundo que você vai amadando Que não vai se importar ainda sua vida pra proteger Sigo a força e vontade Minha chamada juventude É hora do combate Sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado Que eu fui consagrado Ninja mais forte Se eu não nasci com esses nomes naturais Eu preciso me esforçar 500 vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A besta forte de pano Maito Kai E no meio da guerra Numa floresta Eu e meu time cercado Esferro sete esportagens na neva Meu país surge entre as árvores Disposto a lutar contra todos para proteger nós Tive vergonha do meu país E dá pra vê-lo morrendo como herói Foi assim que eu aprendi E repassei o ensinamento pra Neiji Tentei em Rock Lee Não quero ver nenhum aluno meu desistir Os feitos do time 9 e o mundo vai ouvir E no meio da guerra Lutando contra a Madara e suas forças das trevas Pra proteger quem amo Eu preciso ser mais forte Acho não tão cool Abra o bordão da morte Meus socos causam pressão no ar O Tihra Madara pode se desesperar Você nunca viu alguém tão forte lutar Não pense que é um Deus eu vou te fazer sangrar Ainda não acabou Se prepara pra mais É meu último golpe E a Quase derrotado e sentindo o conto da morte Madara me declara O Ninja mais forte O Ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A besta forte eu te conto Madara me declara E aí Î Hã Dá Ainda menos Doce Mas Eu era tão pequeno Mas já me chamavam de Inmochu Por não saber usar ninjutsu Se eu não nasci com esses dons naturais Eu preciso me esforçar 500 vezes mais Maito Kai, eu aprendi com meu pai Maito Dai, que a determinação é uma força que nunca cai Meu filho acredite em você, não deixe que ninguém te mute Fez acender em mim chamas da juventude Então vou dar 500 voltas, eu sei que sou capaz Se eu errar eu vou fazer 500 abdominais Porque se eu me esforçar e acreditar em mim mesmo Até um inútil pode superar um gênio Sinto a voz de vontade, minha chamada é juventude É hora do combate, sem ter minha morte Esse é o meu legal, eu treinei tão pesado E eu fui consagrado, ninja mais forte Se eu não nasci com esses dons naturais Eu preciso me esforçar 500 vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A bestação de Klanoha, Maito Kai Eu preciso aceitar os meus defeitos Porque assim vou poder ver o brilho das minhas qualidades Não importa o que o mundo ache Eu vou treinar e ser mais forte que você, Kakashi Agora imagina você se tornar um ninja Descobri que o seu próprio pai é a piada da fila Um eterno genin sem nenhuma vitória na vida O que ele disse um dia pra sempre me marcaria Meu filho, a verdadeira vitória não é ganhando Muito menos derrotando alguém mais forte que você Reencontrando algum no mundo que você vai amatando Que não vai se importar ainda a sua vida pra proteger Se eu for de vontade, minha chamada é juventude É hora do combate, sem ter minha morte Esse é o meu legado, eu treinei tão pesado Que eu fui consagrado, ninja mais forte Se eu não nasci com esses dons naturais Eu preciso me esforçar 500 vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A bestação de Klanoha, Maito Kai E no meio da guerra, numa floresta Eu e meu time cercados, ferro sete espadagens da neva Meu pai surge entre as árvores Disposto a lutar contra todos para proteger nós Tive vergonha do meu país e dá pra vê-lo morrendo como herói Foi assim que eu aprendi e repassei o ensinamento Pra Neiji, Tentem e Rockili Não quero ver nenhum aluno meu desistir Os feitos do time 9 e o mundo vai ouvir E no meio da dor Lutando contra a Madara e suas forças das trevas Pra proteger quem amo, eu preciso ser mais forte Atchimundonkou, abra o portal da morte Meus ovos causam pressão no ar O Tia Madara pode se desesperar Você nunca viu alguém tão forte lutar Não pense que é um deuda, eu vou te fazer sangrar Ainda não acabou, se prepara pra mais É meu último golpe e eu ganho Quase derrotado e sentindo o gosto da morte Madara me declara o ninja mais forte Sigo a força de vontade, já chamar da juventude Na hora do combate, sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado que eu fui consagrado O ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar 500 vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A festa forte o dia como Maito Kai Eu era tão pequeno, mas já me chamavam de Inmuchu Por não saber eu sa nem jutsu, nem jutsu Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar 500 vezes mais Maito Kai, eu aprendi com meu pai Maito Dai, que a determinação é uma força que nunca cai Meu filho acredite em você, não deixe que ninguém te mude Fez acender em mim chamas da juventude Então vou dar 500 voltas, eu sei que sou capaz Se eu errar eu vou fazer 500 abdominais Porque se eu me esforçar e acreditar em mim mesmo Até um inútil pode superar um gênio Sinto a voz de vontade Minha chamada é juventude É hora do combate sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado que eu fui consagrado O ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar 500 vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A BESTA VOTE DE CONORA Maito Kai NERDE HIT SITINÊS CÁCIO NOS BEATS Eu preciso aceitar os meus defeitos Porque assim vou poder ver o brilho das minhas qualidades Não importa o que o mundo ache Eu vou treinar e ser mais forte que você, Kakashi Agora imagina você se tornar um ninja Descobri que o seu próprio pai é a piada da vila Um eterno genin sem nenhuma vitória na vida O que ele disse um dia pra sempre me marcaria Meu filho a verdadeira vitória não é ganhando Muito menos derrotando alguém mais forte que você Reencontrando algum no mundo que você vai amatando Que não vai se importar ainda a sua vida pra proteger Sinto a voz de vontade Minha chamada é juventude É hora do combate sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado que eu fui consagrado O ninja mais forte Se eu não nascer com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A restação de quando Maito Cai E no meio da guerra Numa floresta Eu e meu time cercados pelos certos partagens da neva Meu pai surge entre as árvores Disposto a lutar contra todos para proteger nós Tive vergonha do meu país e dá pra vê-lo morrendo como herói Foi assim que eu aprendi E repassei o ensinamento pra Neiji Tenten e Rockili Não quero ver nenhum aluno meu desistir Os feitos do time 9 e o mundo vai ouvir E no meio da guerra Lutando contra Madara e suas forças das trevas Pra proteger quem amo eu preciso ser mais forte Ache o montão com Abra o portão da morte Meus socos causam pressão no ar O Tihra Madara pode se desesperar Você nunca viu alguém tão forte lutar Não pense que é um deus eu vou te fazer sangrar Ainda não acabou Se prepara pra mais É meu último golpe E eu caí Quase derrotado e sentindo o gosto da morte Madara me declara O ninja mais forte Sigo a voz de vontade Minha chamada juventude Na hora do combate Sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado E eu fui consagrado O ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A festa forte de quando Maito cai Maito cai Eu era tão pequeno mas já me chamavam de inútil Por não saber usar ninjutsu ou ninjutsu Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Maito cai Eu aprendi com meu pai Maito dai Que a determinação é uma força que nunca cai Meu filho acredite em você não deixe que ninguém te mude Fez acender em mim chamas da juventude Então vou dar quinhentas voltas eu sei que sou capaz Se eu errar eu vou fazer quinhentos abdominais Porque se eu me esforçar e acreditar em mim mesmo Até um inútil pode superar um gênio Sinto a voz de vontade Minha chamada é juventude Na hora do combate Sem ter minha morte Esse é o meu legado E eu treinei tão pesado E eu fui consagrado O ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A festa forte de quando Maito cai Oh 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 Yeah Nerd Hits Oh Sidney Scassio nos beats Eu preciso aceitar os meus defeitos Porque assim vou poder ver o brilho das minhas qualidades Não importa o que o mundo ache Eu vou treinar e ser mais forte que você Kakashi Agora imagina você se tornar um ninja Descobri que o seu próprio pai é a piada da vila Um eterno genin sem nenhuma vitória na vida O que ele disse um dia pra sempre me marcaria Meu filho a verdadeira vitória não é ganhando Muito menos derrotando alguém mais forte que você Reencontrando algum no mundo que você vai amadando Que não vai se importar em dar sua vida pra proteger Se eu fosse vontade Minha chamada juventude É hora do combate Sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado que eu fui consagrado Um ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A besta sente de quando Maito Cain E no meio da guerra Numa floresta Eu e meu time cercados Ver os sete espantagens da neva Meu país surge entre as árvores Disposto a lutar contra todos para proteger nós Tive vergonha do meu país e dá pra vê-lo morrendo como herói Foi assim que eu aprendi E repassei o ensinamento Pra Neiji, Tenten e Rockili Não quero ver nenhum aluno meu desistir Os feitos do time 9 e o mundo vai ouvir E no meio da guerra Lutando contra a Madara e suas forças das trevas Pra proteger quem amo eu preciso ser mais forte Acho não tão gol Abra o portão da morte Meus socos causam pressão no ar O de a Madara pode se desesperar Você nunca viu alguém tão forte De lutar Não pense que é um deus Eu vou te fazer sangrar Ainda não acabou Se prepara pra mais É meu último golpe E eu caí Quase derrotado E sentindo o gosto da morte Madara me declara O ninja mais forte Se eu for esse contato Minha chamada juventude É orar pro combate Sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado Que eu fui consagrado O ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai Amém está forte De quando Mãe do cai Mãe do cai Eu era tão pequeno Mas já me chamavam de inútil Por não saber usar ninjutsu ou ninjutsu Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Mãe do cai Eu aprendi com meu pai Mãe do cai Que a determinação é uma força que nunca cai Meu filho acredite em você Não deixe que ninguém te mude Fez acender em mim chamas da juventude Então vou dar quinhentas voltas Eu sei que sou capaz Se eu errar eu vou fazer quinhentos abdominais Porque se eu me esforçar e acreditar em mim mesmo Até um inútil pode superar um gênio Sinto a voz de vontade Minha chamada é juventude É hora do combate Sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado Que eu fui consagrado O ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai Desta foto de Konoha Maito Gai Nerd Hits Sidney Scassio nos beats Eu preciso aceitar os meus defeitos Porque assim vou poder ver o brilho das minhas qualidades Não importa o que o mundo ache Eu vou treinar e ser mais forte que você Kakashi Agora imagina você se tornar um ninja Descobri que o seu próprio pai é a piada da vila Um eterno genin sem nenhuma vitória na vida O que ele disse um dia pra sempre me marcaria Meu filho a verdadeira vitória não é ganhando Muito menos derrotando alguém mais forte que você Reencontrando algo no mundo que você vai amadando Que não vai se importar em dar sua vida pra proteger Sinto a voz de vontade Minha chamada é juventude É hora do combate Sentei minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado que eu fui consagrado Um ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar 500 vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A besta forte de Konoha Maito Gain E no meio da guerra Numa floresta Eu e meu time cercados Ver os setos partagens da neva Meu país surge entre as árvores Disposto a lutar contra todos para proteger nós Tive vergonha do meu país E dá pra vê-lo morrendo como herói Foi assim que eu aprendi E repassei o ensinamento Pra Neiji, Tenten e Roquili Não quero ver nenhum aluno meu desistir Os feitos do time 9 E o mundo vai ouvir E no meio da guerra Lutando contra a Madara e suas forças das trevas Pra proteger quem amo eu preciso ser mais forte Hatch Mountain Go Abra o portão da morte Meus sovos causam pressão no ar A Madara pode se desesperar Você nunca viu alguém tão forte De lutar Não pense que é um deus Eu vou te fazer sangrar Ainda não acabou Se prepara pra mais É meu ultimo golpe E eu caí Quase derrotado E sentindo o gosto da morte Madara me declara O ninja mais forte Se eu for esse vontade Minha chamada juventude É orar do compás Sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado E eu fui consagrado O ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A besta foto de quando Mãe do cai Eu era tão pequeno mas já me chamavam de inútil Por não saber usar ninjutsu ou ninjutsu Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Maito cai Eu aprendi com meu pai Maito dai Que a determinação é uma força que nunca cai Meu filho acredite em você Não deixe que ninguém te mude Fez acender em mim chamas da juventude Então vou dar quinhentas voltas Eu sei que sou capaz Se eu errar eu vou fazer quinhentos abdominais Porque se eu me esforçar e acreditar em mim mesmo Até um inútil pode superar um gênio Sinto a voz de vontade Minha chamada é juventude Agora tô com paz Sem ter minha morte Esse é o meu legal Eu tentei tão pesado Que eu fui consagrado Ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A besta foto de quando Maito cai NERD HIT Sintinês Cassio nos beats Eu preciso aceitar os meus defeitos Porque assim vou poder ver o brilho das minhas qualidades Não importa o que o mundo ache Eu vou treinar e ser mais forte que você Kakashi Agora imagina você se tornar um ninja Descobri que o seu próprio pai é a piada da vila Um eterno genin sem nenhuma vitória na vida Ele disse que um dia pra sempre me marcaria Meu filho a verdadeira vitória não é ganhando Muito menos derrotando alguém mais forte que você Reencontrando algum no mundo que você vai amadando Que não vai se importar ainda a sua vida pra proteger Sinto a voz de vontade Minha chamada é juventude É hora do combate Sem ter minha morte Esse é o meu legal Eu treinei tão pesado Que eu fui consagrado Ninja mais forte Se eu não nasci com esses dons naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A veste é forte de quando Maito Cai E no meio da guerra Numa floresta Eu e meu time cerca dos ferros Sete esportagens da neva Meu pai surge entre as árvores Disposto a lutar contra todos para proteger nós Tive vergonha do meu pai e vida pra vê-lo morrendo com o herói Foi assim que eu aprendi E repassei o ensinamento pra Neiji Ten Ten e Rock Lee Não quero ver nenhum aluno meu desistir Os feitos do time 9 e o mundo vai ouvir E no meio da dor Lutando contra a Madara e suas forças das trevas Pra proteger quem amo eu preciso ser mais forte Atchimontam go Abra o portão da morte Meus socos causam pressão no ar O dia a Madara pode se desesperar Você nunca viu alguém tão forte lutar Não pense que é um deus eu vou te fazer sangrar Ainda não acabou Se prepara pra mais É meu último golpe E eu caí Quase derrotado e sentindo o voto da morte Madara me declara um ninja mais forte Sigo a voz de vontade Minha chamada juventude Na hora do combate Sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado que eu fui consagrado O ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar 500 vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A festa forte de quando Maito cai Maito cai Eu era tão pequeno mas já me chamavam de inútil Por não saber usar ninjutsu ou ninjutsu Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar 500 vezes mais Maito cai Eu aprendi com meu pai Maito dai Que a determinação é uma força que nunca cai Meu filho acredite em você Não deixe que ninguém te mude Fez acender em mim chamas da juventude Então vou dar 500 voltas Eu sei que sou capaz Se eu errar eu vou fazer 500 abdominais Porque se eu me esforçar e acreditar em mim mesmo Até um inútil pode superar um gênio Sinto a forte vontade Na chamada juventude Agora estou com paz Sentei minha morte Esse é o meu legado Eu tornei tão pesado Que eu fui consagrado Ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar 500 vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A festa forte de quando Maito cai NERD HIT Sintinês Cassio nos beats Eu preciso aceitar os meus defeitos Porque assim vou poder ver o brilho das minhas qualidades Não importa o que o mundo ache Eu vou treinar e ser mais forte que você Kakashi Agora imagina você se tornar um ninja Descobri que o seu próprio pai é a piada da vila Um eterno genin zen é uma vitória na vida O que ele disse um dia pra sempre me marcaria Meu filho a verdadeira vitória não é ganhando Muito menos derrotando alguém mais forte que você Reencontrando algum no mundo que você vai amatando Que não vai se importar ainda a sua vida pra proteger Sinto a força e vontade Minha chamada é juventude É hora do combate Sentei minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado Que eu fui consagrado Um ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar 500 vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A festa forte de quando Maito cai E no meio da guerra Numa floresta Eu e meu time cercados Ver os sete espalagens na neva Meu pai surge entre as árvores Disposto a lutar contra todos para proteger nós Tive vergonha do meu país E dá pra vê-lo morrendo como herói Foi assim que eu aprendi E repassei o ensinamento Pra Neiji, Tentem e Rockili Não quero ver nenhum aluno meu desistir Os feitos do time 9 e o mundo vai ouvir E no meio da guerra Lutando contra a Madara e suas forças das trevas Pra proteger quem amo Eu preciso ser mais forte Atima ou não tão gol Abra o portão da morte Meus socos causam pressão no ar O de a Madara pode se desesperar Você nunca viu alguém tão forte lutar Não pense que é um deus Eu vou te fazer sangrar Ainda não acabou Se prepara pra mais É meu último golpe E eu ganhei Quase derrotado e sentindo o gosto da morte Madara me declara O ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A festa forte de quando Maito Kai Eu era tão pequeno Mas já me chamavam de inútil Por não saber usar ninjutsu ou ninjutsu Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Maito Kai Eu aprendi com meu pai Maito Dai Que a determinação é uma força que nunca cai Meu filho acredite em você Não deixe que ninguém te mude Fez acender em mim chamas da juventude Então vou dar quinhentas voltas Eu sei que sou capaz Se eu errar eu vou fazer quinhentos abdominais Porque se eu me esforçar e acreditar em mim mesmo Até um inútil pode superar um gênio Sinto a voz de vontade Minha chamada juventude Agora tu combate Sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu trinei tão pesado E eu fui consagrado Ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai Pesta a voz de Konoha Maito Kai Oh 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 Eu preciso aceitar os meus defeitos Porque assim vou poder ver o brilho das minhas qualidades Não importa o que o mundo ache Eu vou treinar e ser mais forte que você Kakashi Agora imagina você se tornar um ninja Descobri que o seu próprio pai é a piada da vila Um eterno genin sem nenhuma vitória na vida O que ele disse um dia pra sempre me marcaria Meu filho a verdadeira vitória não é ganhando Muito menos derrotando alguém mais forte que você Reencontrando algo no mundo que você vai anotando Que não vai se importar ainda a sua vida pra proteger Se tiver força e vontade Minha chamada é juventude É hora do combate Sentei minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado Que eu fui consagrado O ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar 500 vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai Pesta a sorte de Konoha Maito Kai E no meio da guerra Numa floresta Eu e meu time cercados Ver os sete espalhagens na neva Meu país surge entre as árvores Disposto a lutar contra todos para proteger nós Tive vergonha do meu país E dá pra vê-lo morrendo como herói Foi assim que eu aprendi E repassei o ensinamento pra Neiji Tentem e Rock Lee Não quero ver nenhum aluno meu desistir Os feitos do time 9 e o mundo vai ouvir E no meio da dor E no meio da dor Lutando contra a Madara e suas forças das trevas Pra proteger quem amo Eu preciso ser mais forte Atchumon Kong Abra o portão da morte Meus socos causam pressão no ar O de a Madara pode se desesperar Você nunca viu alguém tão forte lutar Não pense que é um Deus eu vou te fazer sangrar Ainda não acabou Se prepara pra mais É meu último golpe E a Pai Quase derrotado e sentindo o conto da morte Madara me declara O ninja mais forte Sigo a força e vontade Minha chamada juventude É orar pro combate Sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado Que eu fui consagrado O ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar Tinhentas vezes mais Porque a determinação É uma força que nunca cai A festa forte de Konoha Maito Kai Ei Cê diminuou o doce Maito Kai Eu era tão pequeno Mas já me chamavam de inútil Por não saber usar ninjutsu ou ninjutsu Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar Tinhentas vezes mais Maito Kai Eu aprendi com meu pai Maito Dai Que a determinação É uma força que nunca cai Meu filho acredite em você Não deixe que ninguém te mude Fez acender em mim chamas da juventude Então vou dar quinhentas voltas Eu sei que sou capaz Se eu errar Eu vou fazer quinhentos abdominais Porque se eu me esforçar E acreditar em mim mesmo Até um inútil pode superar um gênio Sinto a voz de vontade Na chamada juventude É hora da tu combate Sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado Que eu fui consagrado Ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar Quinhentas vezes mais Porque a determinação É uma força que nunca cai Investa a volta de Konoha Maito Cry Nerd Hits Sidney Scassio nos beats Eu preciso aceitar os meus defeitos Porque assim vou poder ver o brilho das minhas qualidades Não importa o que o mundo ache Eu vou treinar e ser mais forte que você Kakashi Agora imagina você se tornar um ninja Descobri que o seu próprio pai é a piada da vila Um eterno geninzen é uma vitória na vida O que ele disse um dia pra sempre me marcaria Meu filho a verdadeira vitória não é ganhando Muito menos derrotando alguém mais forte que você Reencontrando algo no mundo que você vai amadando Que não vai se importar em dar sua vida pra proteger Se for forte e vontade Minha chamada juventude É hora do combate sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado que eu fui consagrado Um ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A besta é o centro de contorra Mas tu cai E no meio da guerra numa floresta Eu e meu time cercados pelos sete espalagens da neva Meu país surge entre as árvores Disposto a lutar contra todos para proteger nós Tive vergonha do meu país e dá pra vê-lo morrendo como herói Foi assim que eu aprendi e repassei o ensinamento Pra Neiji, Tenten e Rock Lee Não quero ver nenhum aluno meu desistir Os feitos do time 9 e o mundo vai ouvir E no meio da guerra Lutando contra a Madara e suas forças das trevas Pra proteger quem amo eu preciso ser mais forte Hatshu Minton Cole Abra o portão da morte Meus socos causam pressão no ar O de a Madara pode se desesperar Você nunca viu alguém tão forte lutar Não pense que é um deus eu vou te fazer sangrar Ainda não acabou Se prepara pra mais É meu último golpe E eu ganhei Quase derrotado e sentindo o gosto da morte Madara me declara O ninja mais forte Se eu não nasci com esses dons naturais Eu preciso me esforçar cientas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A vista forte de Konur Maito Kai E aí E aí E aí